Alô, amantes da boa música sertaneja, sertaneja, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, CD Casa do Peão, especial modão. Quem me amava de verdade, se cansou e bateu asa, já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora, o que eu já tinha em casa. Se eu pudesse voltar, aos meus tempos de criança, reviver a juventude, com muita perseverança. Casa do Peão, especial modão. Eu tinha um companheiro por nome, de ferreirinha, nós lidava com boiada, desde nós dois rapazinhos. Casa do Peão, Avenida Tenente Coronel Duarte, duzentos e quinze, no centro de Cuiabá, Mato Grosso. Telefone, meia cinco, três meia dois quatro, cinco cinco, um três. A ideia é sua. A produção é dele. DJ Robson Caetano. DJ Robson Caetano. Pai, meu doce. Pai, meu doce. Casa do Peão. Segura o avião. E a gente dá licença, eu quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado paraibano. Eu gosto daquela terra, mas sou piracicabano. Vim a procura de amigos, amigos quero encontrar, eu quero deixar saudade, saudade quero levar. Só cantando modas boas, alegria e o chão baiano. Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano. Pois tem o que não cai, jogador que ninguém vence, é assim que eu comparo o povo paranaense. Estado do Ouro Verde, cheguei alegre cantando. Eu gosto do Paraná, mas sou piracicabano. Casa do Peão, especial modão. No estado de Goiás, belezas não tem igual. Onde está nossa Brasília, capital federal? Fecho com chave de ouro, despedindo dos goianos. Meu povo pode contar com este piracicabano. Veniu! Vejo! Oveou o palaio, o girocau tem pulo, entrou, fez o L, ai, ai, ai! Casa do Peão Especial Modão As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baiano brigando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala As pessoas que são muda e surda É por meio de sinal que fala Os grafinos de antigamente Quase que todos usavam a bengala A mochila de peão é um saco A coberta do peão é o bala Nos casamento de roça tem festa Ocasão que o pobre se arregala Rodeio Rodeio DJ Robson Caetano Vixe Ai é bonito É Presta atenção que o rei o dói mais É onde ele pega a tala Divisa de terra antigamente Não usava cerca Era vala Naturalmente um bom jogador Todo jogo ele está na escala Uma flor é diferente da outra Pro cuidela o seu valor iguala Caipira pode estar bem vestido Ele não entra em baile de gala Pra carregar o fuzir tem pente Garruxa e o revólver tem bala O valentão tá arrastando a asa Mas quando vê a polícia cala Espista e sai devagarinho Casa do Peão Cuiabá Mato Grosso Quando quebra a esquina abre ala Casa do Peão Pra fazer viagem a bagagem Geralmente o que se usa é mala A baiana pra fazer bocada Primeiramente o pouco se rala No papel o turco faz rabisco E diz que escreveu a vidala As pessoas que morrem na estrada Por respeito uma cruz assinala CD Casa do Peão Especial Bodão Alô, 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 alô Moçada do chapéu grande E bota do cano longo Logo após as montarias Tem viola e tem pandango Alô, 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 alô Mulher lua ou morena Eu não faço muita espulha Hoje a gira e poca a pia O pau quebra o caia folha No preto tem touro bravo No lombo pião valente Arquibancada lotada Pra todo lado tem gente Na mesa da comissão Tem um grande presidente Homem guiado por Deus Presidente do Pequente Morena dos olhos Serdes, cabelos, preto e comprido Bem maior que o seu cabelo É o chifre do seu marido Desculpe se eu apelei Mas é que tive essa ideia Só o verso dos locutores Brincando com a plateia Pra festa nada me estrova Por falta de roupa nova Fazer um ferro na véia DJ Robson Caetano Nonstop Music Round One Fight Alô, alô, alô A porteira vai abrir Peão se afeita no longo Nunca cai do cavalo Mas do amor já levei tombo Alô, alô, alô Morena casa comigo E você não passa fome De dia se come A cobra de noite A cobra de nome É hoje que o gato perra É hoje que a vaca minha Já está cortando a agulha O marido da cotia É hoje que a terra treme E a casa balança e cai Casada larga o marido E a filha abandona o pai Se despede da família Casamento agora sai Se eu for você não fica Se eu for você não vai Já peguei onça Para voltar pra pisei Escalcinha raia Mas por um bicho piloto Com ferrão igual lacraia Não me responsabilizo O que me faz perder o juiz O que me faz perder o juiz Bora embaixo da saia Profissional Alô, alô, alô Peão firme na roseta Não é entrega rapadura Dele, dale, dale, dele Espora Segura Peão segura Rodeio 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 Casa do Peão Especial Modão Já derrubou Nos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um pouco de cavalinho Segura Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça E um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram recado Tão armado até os dentes Vai chover balas no mundo Se nós tô pra frente a frente DJ Robson Caetano Vixi, aí é bonito É Adeus, adeus, preto velho Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Segura o avião Casa do Peão Guiabá, Mato Grosso Barranco de lado a lado Metro e meio só de estrada Quem saiu de lá com vida De um estouro de boiada Brigade foi sendo escuro Pra ele é marmelada Pra quem já caiu no fogo Uma brasa não é nada Quem está molhado de chuva Não tem medo de sereno Quem perdeu um grande amor Desprezo é café pequeno Água quente é refresco Pra quem já bebeu fervendo Quem foi morrido de cobra Não tem medo de veneno CD Casa do Peão Especial Modão A esteira é conforto Pra quem já viveu na estrada O lençol é cobertor Pra quem já dormiu na chiada Quem pegou na picareta A zomba do cabo da enxada Brinca na ponta de faga Quem lebrou ponta de espada A zomba do cabo da enxada A zomba do cabo da enxada CD Casa do Peão Especial Modão Quem bateu sino de Roma Não pode bater sincero Pra quem já enfrentou Pra quem já enfrentou leão Toro bravo é bezerro É esse o fim da picada Meu pagode não tem erro Quem cantou na grande guerra Não pode chorar no enterro Pediu Pediu a porteira Pulou Tocando o teu croque Entrou contra o meu nele Mandou braço Ajeita Ajeita Ajeitou no boi Ajeitou no levando Fechado Casa do Peão Casa do Peão Especial Modão Quem tem mulher que namora Quem tem burro e empacador Quem tem a roça no mato Me chame Que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato E sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo por e mando embora Alô Robson Caetano Toca lá Toca lá Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em trinqueira E tem violeiro em brulhão Pro prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em trinqueira Eu dou de laço dobrado E o violeiro em brulhão Com meus vestes está quebrado Segura Campeão Casa do Peão Cuiabá Mato Grosso Bahia Deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano Não nasce O Rui Gaúcho É o Rei das Mochilhas Paulista Ninguém contesta É um brasileiro Que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra A Brasília CD Casa do Peão Especial Modão O estado de Goiás O pagode está mandando O pazar do Valdoninho Em Brasília É o soberano No repito da viola Balanceio O chão Goiano Vou fazer a retirada E despedir Dos paulistãs Adeus Que eu já vou Vim embora Que Goiás Está lhe chamando Rasta no pipoco Do Parabelo Desce pra cá Pra não esproziar Fumar um panheirinho Tomar uma pinga Casa do Peão Especial Modão Cachorro latiu Vou a prevenir Ladrão de mulher Quem tiver Mulher bonita Prepare as armas Que tem Cachorro latiu De noite Ladrão de Mulher Lá e vem CD Casa do Peão Especial Modão Namora Mulher Caçada É ser muito Atrevido Dá uma Olhada Nela E quatro Cinco No marido Será que ele não tem medo Da bala do trinta No pé do ouvido Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Mas sou um rapaz parceiro Apesar de eu ser casado Eu pulo o corde Eu sou sorteiro Um beato Esquecii Luro Minha Em Descansa No pé Casa do Peão Especial Modão Casa do Peão Casa do Peão Especial Modão 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 Meu pangaré é machador Meu cavalo é coisa fina Ele só come capim Não precisa gasolina Meu pangaré é machador Meu cavalo é coisa fina Ele só come capim Ele só come capim Não precisa gasolina Uma estrada de chão vermelho Com minha viola Com os braços Eu caminhava tocando A lua guiava meus passos Na curva da caneleia Eu me vi no embaraço Passava da meia-noite Não me lembro bem a hora O meu corpo arrepiou Coração pulou pra fora Um homem de capa preta Pediu a minha viola O sujeito O sujeito foi falando Sem levantar a cartola Ou vence meu desafio Ou Levo sua alma embora Saia fogo em seus dedos Quando fazia o ponteado Casa do Peão Guiabá Mato Grosso Era difícil vencer O desafio do diabo Do medo Eu tirei força Rezei E fui ajudado Uma luz desceu do céu O cão fugiu assustado Quando no meio da luz Ouviu esse ponteado Pra te ajudar, violeiro Por Deus fui designado Aquele mundo falou Pode ficar sossegado Pode ficar sossegado Quando perguntei seu nome Eu fiquei lisonjeado Esse Onde eu sou o Tchão Carreiro E vou estar Sempre ao seu lado A terra tremeu e o chão se abriu E o homem de capa preta Naquele instante subiu Subiu também naquele instante O maior dos violinos E tudo não passou de um sonho que eu tive Com o grande mestre Tchão Carreiro Aqui, DJ Robson Caetano O anjo da guarda Está sempre protegido Na providência divina Que nos lembra do perigo Sempre salva o inocente Das trapas Santo inimigo É Por isso que eu canto e conto O que aconteceu comigo Perdiu a parteira É contra meu Mandou o braço Sentiu Piel Inverteu o sentido Extincou o braço dele Piel Batido no sol Casa do peão Especial modão Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadampu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça E deu cedo e toda hora Jovei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Segura peão Esse é o mundo dos brotos Casa do peão Especial modão Corria trai uma onça Preparando pra tirar Do estado de São Paulo Traventou pro Paraná A caça que eu adiro Eu juro que não escapa A cartucheira Falhou Peguei a onça No tapa A cartucheira que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Peguei o meu dinheiro E emprestei pro camarada O sujeitinho O seu filho Nem dinheiro Nem dinheiro Nem mais nada Dinheiro emprestado É um grande ferido A gente perde o dinheiro E também perde o amigo Amigo que não presta Faca que não corta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Pouco me importa Música Casa do Peão Especial modão Num bar de ribeirão preto Eu vi com meus olhos Esta passagem Quando o champanhe Corria roto No alto meio Da granfinagem Música Nisto chegou Um peão Trazendo na testa O pó da viagem Pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra rebater Que era pra rebater a friar Música Levantou uma almofadinha E falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo Que não se enxerga Num lugar deste Vem por os pés Música Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada De qualquer E principalmente Nessa ocasião Que está presente O rei do café Música CD Casa do Peão Especial modão Foi uma sarva de parma Gritaram Viva pro fazendeiro Quem tem bilhões De pés de café Por este rico chão brasileiro Música Sua safra é uma potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto Vejam Que este ambiente Não é pra Quark É tipo Ramper DJ Robson Caetano Vixi Ai é bonito É Com um modo bem corte Responde o peão Pra rapaziada Essa riqueza Essa riqueza Não me assusta Topo em aposta Qualquer parada Cada pé desse café Eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto Eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com o meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrugado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado Segura o avião Aí é Roseta Conta pra mim sua história Casa do Peão Especial Modão Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Não Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Entre o Parada Dura e Marília Mendonça junto Quem aguenta viu Aceita que dói menos Marília canta agora vai lá Quero ver você DJ Robson Caetano Vixi Ai é bonito Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim Não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Segura-se Segura-te ao Insisti e ela atendeu Sorrindo Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que o Parada Dura Casa do Peão, Guiabá, Mato Grosso Mundo velho está perdido, já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpentes, os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar Compra carro a prestação para o filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero à esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Aí é Roseta Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão com o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Abriu, apertei na praia Ele pulou, esticou na traia Tri e blow eggs Pra ele, Cleiton Moreira Esse é o mundo dos brotos Casa do Peão Especial Modão Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e também nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Mudaram firme Mudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E me satisfaz Alô, Robson Caetano Não existe boi reato Nem mulher ciumenta Marcota no ferro Deixa cair José Fidão Lincar Esse é o mundo dos protôs Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e também nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Mudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E me satisfaz E me satisfaz Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio A casa de alvenaria A casa de alvenaria E passarinhos cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão Acorro irá morando Lá no oco do morão Os bezerros no piquete E nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira CD Casa do Peão Especial Modão Eu voltaria a rever O ribeirão Taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O monjolo e a moenda As vacas maria preta A tirolesa e a prenda Na varanda taba grande Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do galo Retalhando a invernada Meirem Robson Caetano Pra você não parar de dançar Brasil! Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Casa do Peão Cuiabá Mato Grosso Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Se ela me soltar Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Segura Peão Casa do Peão Cuiabá Mato Grosso Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Para me defender Do seu doce perigo Doce doce perigo Se ela me soltar Se ela me soltar Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Mas não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida O resto da vida Não quero saída Não quero saída Eu sou caipira 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 Volto pro rancho Volto pro rancho E a mulher me serve um café Com bolo de fubá Faço um cigarro Faço um cigarro Faço um cigarro de palha E vou a batalha Outro dia enfrentar Passo e levo da mina Pura e cristalina Água pra tomar Bem lá no alto da serra No ventre da terra Semeio a semente Rego com muito suor Com fé e amor Eu espero o paciente Eu sempre E o do pão Nasce e vinde O botão Pra dar fruto Pra gente E a tarde eu volto A palhoça Quando o sol Na roça Se vai no corrente Me banho no ribeirão Depois tomo um pingão Na hora do jantar Sento no banco lá fora E ali ficou horas A adinar O céu com suas centelhas E vendo as estrelas Muitas no dar de lugar Vejo da lua seu lume Com rosa da lume no escuro Este meu reino encantado É abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza A fatura na mesa Tenho lavrador Eu sou um caboclo rude Mas tenho saúde A paz e o amor Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior Casa do peão Especial modão Sobre as margens De uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseiro E o frango caipira Era o prato do dia Proprietário homem de respeito Ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa E a garçonete Era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso Mamãe tá de pé Pode crer não demora Casa do peão Casa do peão Guiabá Mato Grosso Esse é o mundo dos protôs Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe Mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora Também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai A mocinha Minha filha Mate outra franga Pode temperar Porém não cozinha Vou levar esta franga Na mesa Se bem que comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado Fazendo gracinha MZA Productions The top productions in Brazil Robson Caetano DJ Robson Caetano Foi chegando o velho E dizendo Ouvi trazer O pedido que fez Quando o cara Tentou recusar Já se viu Na mira De um chime de inglês O negócio Foi limpar o prato Quando o proprietário Lhe disse cortez Nós estamos De portas abertas Pra servir a moda Que pede o freguês Casa do pião Eu tinha um companheiro Por nome De ferreirinha Nós lhe dava Com boiada Desde nós Dois rapazinhos Casa do pião Vamos buscar um boi Vamos buscar um boi brabo No campo Do espraiadinho Era 28 quilômetros Da cidade de Pardim Nós chegamos No tal campo Cada um Seguiu pra um lado Ferreirinha Foi num potro Redomão Muito cismado Já era de tardezinha Eu já estava bem cansado Não encontrava O ferreirinha O ferreirinha E nem o tábo E arribado Aqui DJ Robson Caetano Naquilo Eu avistei um potro Que vinha Vindo assustado Sem arreio E sem ninguém Fui ver o que tinha se dado Encontrei O ferreirinha No marre Singa Deitado Tinha caído Do potro E andou Pro campo Arrastado Quando avistei Ferreirinha O meu coração Se desfez Eu rolei Do meu cavalo Com tamanha Rapidez Chamava Ele Por nome Chamei Duas Ou três Vez E notei Que estava Morto Pela sua Palidez CD Casa do peão Especial Modão Pra deixar Meu companheiro É coisa Que eu não fazia Deixar naquele deserto Alguma onça Comia Estava ali Só eu e ele Deus em nossa Companhia Veio muitos Pensamentos Só um é que Resolvia Pra levar Meu companheiro Vejam Quanto Eu padeci Amarrei Ele Pro peito E numa árvore Suspendi Cheguei Meu cavalo Embaixo E na garro Padeci E com o cabo Do cabreço Amarrei Ele Em mim Saí Pra Aquelas Estradas Tão triste Tão Amolado Era um frio De mês De junho Seu corpo Estava Gelado Já era Uma meia noite Quando eu cheguei No povoado Deixei na Porta da igreja E fui chamar O delegado De Buritama São Paulo DJ Robson Caetano A morte Deste Rapaz Mais do que Eu Ninguém Sentiu Deixei De lidar Com o gado Minha Inclinação Sumiu Quando Lembro Esta passagem Franqueza Me dar repio Parece Que A friagem Das costas Ainda Não Saiu Casa do Peão Especial Modal Aí é Roseta A solidão Do meu peito O meu coração Reclama Por amar Quem está Distante E viver Com quem Não Ama Eu Sei Que Você Também Da Mesma Sina Se Queixa Querendo Viver Comigo Mas O destino Não Deixa Que bom Se a gente Pudesse Arrancar Do pensamento E sepultar A saudade Na noite Do esquecimento Mas a sombra Da lembrança É igual A sombra Da gente Ela está Ela está Sempre Sempre Presente E sepultar Vai lembrança E não me faça Querer O amor Impossível Se o lembrar Se o lembrar Nos faz Sofrer Esquecer É preferível O que adianta Querer Alguém Alguém Que já Foi Embora É como Amar Uma estrela Que foge Ao romper Segura Segura Peão CCC CD Casa do Peão Especial Modão Arranque Arranque Da nossa Mente Horas Estantes Vividas Longas Estradas Que um Dia Foram Por nós Percorridas Apague Com a mão Do tempo Os nossos Rastros Deixados Como Flores Que secaram No chão Do nosso Passado Aí é Roseta Casa do Peão Especial Modão Pelo menos Desta vez Vê se me Entende E coloque De uma vez Nesta Cabeça Que eu Te amo Tô Tô Cansado De falar Do meu Amor Tô Ferido Machucado Por favor Vê se Mata Solidão Que me Ababora Não Vai Embora Só Deus Sabe O que Eu sofri O que Chorei Se eu Devia Algo Impecável Já Paguei Por favor Não me Ponha Seu Castigo Fica Comigo Quero Fazer Com Você O Amor Mais Gostoso Quero Transar Com Você Os Meus Sonhos De Amor Tira De Dentro De Mim O Amor Que Deseja Jogue Essa Mala No Chão Tente A Porta E Me Beija Esse É O Mundo Dos Brotos DJ Robson Caetano Pra você Não parar De dançar Brasil Só Deus Sabe O que Eu Sofri O que Chorei Se Eu Devia Algum Pecado Eu Já Paguei Por favor Não me Impunha Seu Castigo Fica Comigo Quero Fazer Com Você O Amor Mais Gostoso Aqui DJ Robson Caetano Quero Transar Com Você Os Meus Sonhos De Amor Tira De Dentro De Mim O Amor Que Deseja Jogue Essa Mala No Chão Tranque A Porta E Me Beija Jogue Essa Mala No Chão Tanque A Porta E Me Beija Abriu Apertei No Globinho Segurou Ele Preparou Na Contra Bel Dele O Cosme Voltou No Boi Mandou Bras Do Rastriano Rastriano Pulou Pra Ele Pula Fora Dores Do Peão Especial Modão Estou escrevendo Esta Carta Meio Aos Prantos Ando Meio Pelos Cantos Pois Não Encontrei Coragem De Encarar O Teu Olhar Está Fazendo Algum Tempo E Uma Coisa Que Por Dentro Despertou E É Tão Forte E Não Pude Te Contar Quando Você Ler Eu Vou Estar Bem Longe Não Me Julgue Tão Covarde Só Não Quis Te Ver Chorar Perdão Amiga São Coisas Que Acontecem Deu Um Beijo Nos Meninos Pois Eu Não Vou Mais Cortar Como Eu Poderia Dar A Ela Esta Carta Como Eu Vou Deixar Pra Sempre Aquela Casa Se Eu Já Sou Feliz Se Eu Já Tenho Amor Se Eu Já Vivo Em Paz E Por Isso Decidi Que Vou Ficar Com Ela A Minha Passagem Vem Por Por Favor Cancela Vá Sozinha Não DJ Robson Caetano Fala Com Pai Quando Cheguei No Portão Da Minha Casa Como Se Eu Tivesse Asas Me Senti Igual Criança Deu Vontade De Voar Quase Entrei Pela Janela Minha Esposa Ali Tão Bela Dei Um Forte Longo Abraço E Comecei A Chorar E Com As Lágrimas As Palavras Vinham E Rolavam Como Pedras E Era Só A Me Escuta Ao Enxugar Minhas Lágrimas Com Beijos Revelou Que Já Sabia Mas Iria Perdoar Como Eu Poderia Dar A Ela Esta Casa Como Eu Vou Deixar Pra Sempre Aquela Casa Se Se Já Estou Feliz Se Eu Já Tenho Amor Se Eu Já Vivo Em Paz E Por isso Decidi Que Vou Ficar Com Ela A A Minha Passagem Por Favor Cancela Vá Sozinha Não Vou Mais Vá Sozinha Não Vou Mais Aí é Rosetta Casa Do Peão Especial Modão Certo Dia Andando Sozinho Buscando Carinho Me Apareceu Uma Dama De Rosto Cansado De Pranto Lodeado Me Ofereceu Se Eu Queria Lhe Fazer Amor Mas Seu Canto De Dor Foi Me Condemando Percebi Naquele Instante Que Não Era Uma Mulher Errante Perguntei Por Que Estava Chorando CD Casa Do Peão Especial Modão Me Olhando Tão Amargurada Sofrendo Maguada Me Disse Também Amigo Me Encontro Perdida Na Gente Na Vida Só Vale O Que Tem E a Vida Pra Mi Não Tem Preço Por Isso Estou Vendendo Meu Corpo Pra Salvar A Vida De Um Inocente DJ Robson Caetano Pra Valer Senti Vergonha De Ser Homem Diante Daquela Mulher Infeliz E Veio Que Precisava Deixou Minhas Mãos Mas Seu Corpo Eu Não Fiz Encontrei A Depois De Alguns Dias Alegre Contente Me Abraçou Trazendo Nos Braços Bonito Menino E Entre Abraços Me Disse Sorrindo Esta É A Criança Que Você Salvou A Vida Tem Céus De Sabores Sorrisos E Dores Amor E Paixão Nos Momentos Que A Gente Alucina Deus Nos Ilumina E Estende Suas Mãos Alô Meu Brasil Aqui quem grita com vocês é DJ Robson Caetano Caetano Tô aqui pra mandar um forte abraço a todos que acreditaram em nosso trabalho a todos de Mato Grosso no Cuiabá Alô Casa do Pião Tamo junto com o primeiro CD aí de modão de viola 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 Ainda tem muitos ainda por vir Muito obrigado pela preferência Valeu galera Fiquem todos com Deus E até a próxima Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de DJ Robson Caetano WhatsApp 018 9 97917321 DJ Robson Caetano Vixi Aí é bonito É Alô Casa do Pião Pião Deixa braiar 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 Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais girar o rosto Nem tratar-me com estresse assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu morri Música Não precisa mais girar o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quanto no seu coração eu morri Música Música